Mas Roberto, de novo, 5 elementos, o que 5 elementos na medicina tradicional chinesa tem a ver com reflexologia? Isso aí, se você quer ser um reflexoterapeuta diferente, entregar algo a mais para o seu cliente, aprenda os 5 elementos, as lições básicas da lei de geração e da lei de contenção. Nós vamos falar na aula, quando eu aprendo essas duas leis básicas, uma lei que gera e uma lei que contém, você aprende a equilibrar, aí você vai usar o conhecimento da medicina tradicional chinesa, com o entendimento da reflexologia, e aí você vai conter um órgão ou uma situação que está demais, ou você vai até potencializar um órgão ou uma situação que ele está de menos. Mas para isso você tem que ter um entendimento do que? Na medicina tradicional chinesa. Com isso você vai ser um terapeuta diferente. Você não vai só fazer a reflexologia ou só fazer a reflexoterapia. Você vai agregar algo a mais. E é isso que eu quero para você, para você, meu aluno, minha aluna, que você seja um profissional, um terapeuta, um reflexoterapeuta diferenciado.